78 vereadores e prefeitos eleitos dos municípios de Montenegro, Maratá, Brochier, Parecinovo, São José do Sul, Salvador do Sul e São Pedro da Serra foram diplomados oficialmente. A cerimônia foi realizada na última sexta-feira no Teatro Terezinha Petri Cardona. A diplomação é o ato em que a Justiça Eleitoral reconhece formalmente que aqueles candidatos foram escolhidos pelo povo e atenderam aos requisitos legais exigidos. A diplomação é o último ato administrativo do Justiça Eleitoral na época da eleição. Então começamos lá com as candidaturas no mês de agosto e agora vamos diplomar os eleitos. No caso é entregue um diploma ao candidato que o torna apto a tomar posse no dia 1º de janeiro. Então a diplomação é o ato da Justiça Eleitoral onde ela confere um diploma ao candidato certificando então que ele está apto a exercer o seu cargo e posteriormente a Câmara de Vereadores dará posse a esse candidato no dia 1º de janeiro. Só pode ser diplomado quem cumpriu com todas as determinações e prestação de contas inclusive? Exatamente, quem não prestou contas, por exemplo, não poderia ser diplomado. Não tivemos nenhum candidato nessa situação. E também outras situações, não pode ter tido mandato cassado, o seu registro indeferido. Então hoje temos 78 candidatos que foram os mais votados na eleição de outubro e foram escolhidos pela população. Os municípios, portanto, da 31ª Zona Eleitoral, todos os eleitos são diplomados hoje? Sim, 78 candidatos eleitos são diplomados hoje para no dia 1º de janeiro estarem aptos a exercer o seu cargo. A posse dos eleitos ocorre no dia 1º de janeiro em cada município. Os locais e horários são determinados por cada cidade.